Me atraiu Me atraiu Me constrangeu E me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O Teu amor Para sempre viverei O Teu amor Para sempre cantarei Em Tua alegria Forte serei Jesus És o meu maior amor Meu maior amor Me atraiu Me atraiu Me alcançou Me constrangeu E me salvou Me libertou E me curou Me trouxe Me trouxe vida Me incendiou O Teu amor Para sempre viverei O Teu amor Para sempre cantarei Em Tua alegria Forte serei Forte serei Jesus O Teu amor O Teu amor O Teu amor Seja Seja a glória Seja a glória Jesus 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 O Teu amor Para sempre Para sempre cantarei O Teu amor Para sempre cantarei Em Tua alegria Forte serei Jesus Jesus És o meu maior amor Aleluia Aleluia Tu és